Olá galera Slack Jeff seja muito bem vindo é bom como havia prometido aqui a gente vai fazer a instalação hoje do Slackware Live a gente está na versão mate aqui ambiente mate e a gente vai fazer essa instalação primeira coisa é abrir o terminal aqui no seu ambiente favorito e a gente vai entrar como root tá para isso vou dar um sudosu mesmo aqui tá já vai entrar se você provavelmente foi a primeira vez que você vai entrar como root ele vai pedir a senha então a senha é live tá essa senha aqui live ok e primeira primeiro passo que a gente vai fazer aqui é criar só fazer o particionamento tá então cfdisk eu vou usar o cfdisk é mais simples dá um entre vou entrar como gpt mesmo e a gente vai fazer o particionamento tá aqui eu vou criar como vou criar dois tá vou ficar 25 gigas para raiz eu não vou criar home né porque é só para testar mesmo uma nova como swap de 5 tá muita coisa mas não tem problema só para testar é o tipo aqui vou botar como swap vou dar aqui um gravar yes e sair tá e ok próximo passo a gente vai rodar o comando setup 2 né o to hd tá enter ele vai escanear a gente vai aquele velho processo tá então a partição é detectada vou botar que continue aqui selecionar aqui o cgdisk tá ele já vai rodar lembrando que não é em modo uef né aqui eu vou botar um right mesmo né novamente o right um west né nem precisava talvez ter rodado o cfdisk lá aqui é quem me pique 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 botar aqui o bnt2 está aqui ok dá um pra sair é sua detectada ok checa de bed blocos não ok é que a raiz no caso select no formato a ela em xt4 percebe que só tem xt3 xt4 lena não tem um suporte a mais mais formatos dá um ok aqui vai calcular o disco bem fácil né a instalação do select não é aquela coisa nossa complicado ok e agora ele vai começar a instalação tá dos módulos então esse tipo de instalação já falei em vários vídeos aqui ele simplesmente pega todo esse ambiente está aqui e joga lá para a partição tá ele dá um copio na verdade sincroniza né ele joga lá pro hd tá não é é diferente de uma instalação do slacker convencional é onde ele instala pacote o pacote com instala pkg ok então uma instalação diferente um copia e o outro e outro instala a gente tem com a instalação normal a gente essa modularidade instalar o que que a gente quer né remover adicionar e por aí vai tá com a instalação do live a gente não tem essa modularidade é normalmente que como que é o funcionário é uma coisa ele pega e copia para hd a gente não tem essa modularidade tá espera fazer a instalação aqui a gente retorna quando terminar tá vamos lá deixa eu voltar para cá a gente que não mostra só o nosso a gente setar o o aqui para criar primeiro primeiramente o usuário comum né depois eu acho que é do root vou botar aqui meu nome jefferson um logo aqui direcional tá a gente usa direcional vou botar aqui slack jeff o id vou botar 1000 mesmo tá aqui o shell padrão vai vir com bin bash mesmo submit posso usar o mouse aqui também peço ordem para o slack jeff vou botar aqui 123 uma senha como vou dizer da nasa submit agora sim a gente vai botar uma senha para o útil vou botar um pouco mais complexo a senha que vai ser 1234 ea outra é pra repetir 1234 também submit um tab aqui é beleza configurar a internet querendo a randis que né randis de inicialização e 3 zinho esperar um pouquinho realmente demorou essa instalação em demorou quase uma hora tá claro que a gente vai em virtual box é isso tudo tudo pesa lá no final né uma instalação real provavelmente seria um pouco mais rápido né mas fazer o que não esperar um pouquinho aqui esse negócio e a gente vê que mudou um pouco aí na mudou um pouco não bastante na instalação aí na do da instalação oficial original a gente vê que mudou bastante coisa bem interessante ficou mais simples beleza esperar um pouco você não deu um like no vídeo de like agora nesse momento certo do no pd no fonte config as configurações f de fonte e aí criar um usb flash não skip vou botar o seu simple mesmo podia digitar alguma coisa do lilo né mas vou botar o sim bom é só botar standard também aqui nenhum parâmetro paralelo eu quero usar cancel botar na mbr mesmo o ativar o gpm configurar a internet sim botar dark star ok botar dark star.org ok vou usar que o net 8 manager para auto configurar para auto configurar e as que os serviços que vai ser inicializado voltar só da tpd mais que ele não 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 deixa só o ssh o ssh que o serviço tá com só o teu fonte configuração não é setar o horário dou sim voltar aqui américa são paulo Porto Alegre São Paulo, ok Mudou também aqui O editor tradicional Elvis Slack tradicional, que é o V Vou botar o V Não tem o Nano, cara, porra Vou botar o V mesmo, tá? Aqui, qual interface que eu quero que inicialize Eu vou botar com o mate mesmo Ok, Shinitri Ok, vou dar um Edge Reboot System, yes Tá? Não vai rebutar aqui Como eu tô na VirtualBox, vamos ver se vai dar Eu vou ter que tirar isso, eu acho que provavelmente eu vou ter que tirar isso aqui Pra funcionar Vamos ver Esperar inicializar o negócio Quer dizer, rebutar, né? Ok, deu certo, lá Vou ter que realmente Fechar aqui Vamos ver o VirtualBox, eu tirei Ah, tirei o VirtualBox, legal Vou botar o VirtualBox aqui de volta Vou botar por um aqui Vou botar por um eu também, tá? Vou dar um Desligar aqui Desligar Desligar Configurações e tirar o CD, né? Aí isso Amazenamento Remover a conexão Remover, ok, tá? E agora a gente vai start-up Às vezes vai dar certo Tá pro 2 aqui Beleza Vamos ver se vai configurar Carregar, né? Fazer o carregamento Vamos ver se deu tudo certinho O ROM leve provavelmente vai iniciar com o ROM level 4, né? Não gosto do ROM leve 4, mas fazer o que? Vai iniciar com o ROM leve 4, tá? Que é a interface ali pra gente fazer o gerenciamento de login, tá? Bem mais bonito, né? Ah, aqui tá com o meu usuário Senha da NASA 1, 2, 3 Ok Login ccfoo Esperar ele carregar O primeiro carregamento é um pouco lento A gente sabe disso, né? Porque ele tá ativando as configurações iniciais Total E ok, tá? Estou no meu Slackware Agora mate Com a versão current, né? Deixa eu ver aqui o terminalzinho Só pra gente dar aquela basculhada Só que ele tem aqui já É, o Dropbox ali junto, tá? A gente vai fazer o seguinte Su 1, 2, 3, 4 Minha cena na NASA Qual a versão do Nano, aqui? 4.93 Uma versão bem mais atual, né? Nano Ó O teclado tem que eu Não foi Tem que configurar o teclado aqui A gente pode fazer até um vídeo pra uma instalação também É E-T6 Slack, PKG Mi-Horps, tá? Vamos ver se ele tá ativado por padrão aqui Aqui é a versão O current lá pra baixo, né? Deixa eu ver aqui Slackware current Brasil Slack, PKG, Update, GPG Pra totalizar o GPG Slack, PKG Update Ah, tem que tá dizendo que tem duas aqui, tá? Duas linhas Acho que ele tá lá no Estado do Zona Vamos ver aqui onde ele tá No Brasil eu selecionei Vamos ver aqui onde ele tá descomentado Aqui, ó Slack, PKG, PD, GPG Yes Ok Slack, PKG, Toothcase, Found Tá agora que Hamler está ali, né? Tá agora limbovi Slack, PKG, Update O que que mudou aqui também Já que a gente já tá na instalaçãozinha Tem repositório da Alembov Que tal também Que tal, Katão Vamos ver esse repositório Ah, tem que usar PKG Plus aqui, ó Vem bem mastigado, né? Aqui, List, Oval, Files Mudou algumas coisas, hein, cara? Bastante coisa mesmo que mudou aqui Vai ser legal quando lançar a nova versão O trem tá passando aí agora Vai dar um barulhinho a mais, né? Vendo o trem perto de casa Esperar um pouquinho mais, né? Ah, VirtualBox é foda, cara Realmente VirtualBox é chato Slack, The Mapper Mate, eu não tô muito habituado não, hein? Keyboard Shortcuts Internet Network Bastante completo aí, Mate, né? Verência Vamos ativar aqui Demora Minha internet não é Garanto Vê quanto que ela tá rodando até aqui Mas é isso É isso aí, tá? Slack PKG UPD Depois Slack PKG UPD Redial Install Nive Né? Não gosto de tá no Current aqui mesmo É isso, gente Solação bem fácil Bem simples, né? A gente viu que É bem mais mastigado É bem mais simples também, tá? Então você pode testar o Slackware Ver se serve pra você Pra uso de diário E aí você vai Deixa eu botar o upgrade aqui E você vai testando Depois faz a instalação Com o Setup 2 Ou 2HD Tá bem simples E eu achei bem legal mesmo também Como eu falei Você não precisa ficar usando Internet à toa aí, né? Ah, vai ter que lá Pegar o Stable Depois atualizar pro Current Que vem uma porrada De pacotes Que tal? Aqui, ó Muda algumas coisas Tem algumas coisas pra atualizar aqui, né? Bem simples, tá? Curta esse vídeo Cursos SlackJF.com.br Tem curso de Slack lá também Programação em Shell E outras coisas Cursos ao vivo agora também Todo mês tem algum curso ao vivo Dê uma olhada lá SlackJF.com.br, tá? Esse é o vídeo de hoje Até o próximo vídeo E fui!